Música Tá buscando um servidor para estar jogando Aki Mobile com os amigos? Então junte-se a mim nesta aventura do servidor do canal Iago Games IG PVX Médio. Damos kit iniciante para todo play novo, além de sorteios e lives no nosso canal todos os domingos, eventos a cada 15 dias e muita diversão garantida no servidor Iago Games. Então chame seu amigo, faça sua transferência e venha você também fazer parte do melhor servidor de Aki Mobile. Espero por todos vocês! Música Salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área. Estamos aqui agora para um novo evento no nosso servidor Iago Games IG PVX Médio. Dessa vez é um evento aí PVP aqui na Ilha dos Carnívoros. E teremos participações especiais nesse evento aí. O Pedro Armindo, eu sou androide, já confirmou, vai estar junto com a gente no evento que se aproxima aqui do nosso servidor, galera. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação sobre esse evento que vai estar super top mesmo, galera. Com esse evento eu já trouxe vídeo falando que ia fazer a forma que ia acontecer. Se você não viu, vai estar no card aqui em cima. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como que está ficando a nossa arena aqui de batalha, galera. Para quem não sabe, mais ou menos por cima, vamos fazer aqui um estilo de jogo como se fosse um Free Fire, um Call of Duty ou até mesmo um Pug aí para vocês. Onde vocês vão estar em cima de um Quetzal, vão pular de paraquedas completamente no seu personagem. Vão sair luteando aqui dentro dessa arena. Vão aí pegando armaduras, vão pegando poções, vão pegando armas e vão lutando entre... Tudo correr como planejado, vai ser dia 12 de setembro, domingo. Aproximadamente ali para as 9 horas da noite. O Pedro provavelmente diz ele que vai abrir live, né? Tomara que dê certo de ele abrir também. E eu já tenho certeza que eu também vou abrir live aí. Temos live no canal todos os domingos. Então isso aí já é padrão aqui do nosso canal. Vamos abrir live para esse evento. Caso ele não consiga abrir live, pelo menos ele vai participar. Ele já confirmou que vai estar participando junto com a gente. Nesse dia aí, por conta disso, vamos ver se a gente coloca o servidor para 100 slots. Então eu quero ver todo mundo vindo participar desse evento, que vai ser show de bola. Se você caiu de paraquedas, não está sabendo sobre esse evento, clica no card aqui em cima, no primeiro link da descrição, para você ver o estilo que vai ser. O Pedro trouxe no canal dele esse vídeo. Eu acabei gostando e como a gente gosta de fazer eventos aqui no servidor, temos eventos a cada 15 dias. Falei, pô, bacana, gostei. Vamos estar fazendo no servidor. E o Pedro deixou também claro lá no vídeo, se algum servidor fosse fazer, eu poderia chamar ele para participar, que ele estaria participando. E é claro que eu convidei ele a vir estar participando do nosso evento, galera. Eu vou mostrar mais ou menos por cima aqui algumas coisas. Vocês viram a diferença que estava dando? Olha isso aqui, hein? Os filtros do ar que são sensacionais. Olha a diferença que deu de imagem, né? Olha, algumas casinhas aqui, a gente ainda vai estar modificando, como vocês podem ver. A área é toda essa aqui. Os baús ainda estão vazios. Alguns baús terão pegadinhas, já adianto para vocês. Terão loot, outros não terão loot. O loot provavelmente deve ser apenas armas, né? Como rifle, 12 aí. E o pessoal está pedindo também para a gente ter sniper aí, para longos alcances, né? Que a gente tem uma torre aqui, temos a pedra também. Poderemos colocar também, hein? Não vamos ter espada, porque eu acho a espada um pouco apelona. Todas as armas aí serão primitivas para manter ali o equilíbrio. Jogadores novos que vierem aqui para o nosso servidor, justamente para o evento. Bom, eu vou estar ajustando o servidor para quando você criar seu personagem, você já está ganhando aí no mínimo o level 70 para você aplicar no seu personagem. Então, a partir disso, você entrou, ganhou o level 70, aplica no seu personagem ali, para pelo menos manter um equilíbrio ali, a jogabilidade entre todos, beleza? E os jogadores que já jogam no meu servidor aí, já são a mais de level 70. Então, vai ficar tudo tranquilo o equilíbrio do jogo, galera. Lembrando que vocês vão estar em cima de um Quetzal, a gente vai disponibilizar para vocês os paraquedas. Vocês vão pular do Quetzal dentro da arena e vão descer aqui, né? Vão pousar ali no chão, digamos assim, completamente, sem nada em seu inventário. Vão sair aí procurando em baús, vão achando aí poções, armaduras, armas e vão lutando até sobrar um, galera. Não sei ainda se vamos fazer solo ou se vamos fazer dupla. Eu acho que vai ficar interessante a gente fazer solo. Eu queria saber a opinião de vocês referente a isso. Deixa nos comentários se você acha que a gente deveria fazer solo, se a gente deveria fazer duo. Eu acho que fica melhor solo ali, cada um por si fica bastante interessante. É claro que eu também vou participar, né? Mas eu vou ficar ali gerenciando. Eu vou estar dentro da arena com vocês, mas vou estar gerenciando ali. Para caso alguém ali tente quebrar alguma coisa, ou tente fugir, ou faça algo aí que não é do jogo aí, né? Jogue sujo aí. O Pedro, se ele for participar também, é lógico que ele vai estar de paraquedas, como todo mundo. Vai descer aí também e vai estar batalhando junto com vocês. Podemos depois aí, quando a gente estiver quase terminando, fazer uma batalhazinha aí com o vencedor, com o vencedor, com o segundo colocado. Apenas os dois ali. Podemos fazer isso aí, a gente vai pensando. Temos um tempinho até lá. Então, se você ainda não conhece meu servidor, Iago Games e GPVX médio, vem para cá. Entrando, você já ganha o level 70 aí. A partir desse vídeo aqui, que eu já postei esse vídeo, o servidor já está configurado para isso. Então, você entrou, você ganha seu level 70. Aplica seus levels. Quando vier aqui para a arena, venha sem nada no seu inventário. Venha completamente sem armaduras, sem nenhum tipo aí de coisa no seu inventário. Para fazermos um evento aí, completamente top para vocês. A premiação, ainda estamos vendo. Qual será a premiação? Se vamos ter a premiação aí para os campeões? Se vai ser apenas na brincadeira? Eu acho que a gente deveria dar uma premiação. Vou até ver com o Pedro depois em relação a isso. Qual a premiação que a gente deveria colocar aí? Teve alguns amigos do canal que falaram, vamos dar o gift card para os vencedores. Então, vamos ver aí em questão a essa premiação. Mas está massa, está bonito, está ficando show de bola as construções. Temos algumas pegadinhas aqui. Eu não vou mostrar tudo no vídeo, porque senão vocês vão sacar as pegadinhas ali. Vocês já vão saber. Lembrando que vamos ter ainda modificações disso aqui. Isso aqui é apenas o molde aí de como vai ser aí essa área aí de batalha. Olha só, está ficando show, hein? Está ficando bonitona a nossa área de batalha, hein galera? Então, conto muito com o apoio de vocês. Nesse dia o servidor vai estar com 100 slots. Vamos encher esses 100 slots para a gente fazer uma batalha. Já pensou que top vai ser 100 pessoas caindo de um Quetzal para vir para dentro dessa arena ali batalhar? Muitos não vão conseguir nem lutear. Já vão morrer aí de início, galera. Vai ser muito top. Vai ser muito engraçado. Vai ser algo aí épico no Ark Mobile. Vamos estar aí misturando o Ark Mobile com os outros tipos de jogos aí. Free Fire, a galera que gosta. Enfim, esses jogos aí que você tem que prestar muita atenção, agilidade. Então, vamos misturar isso tudo aqui no Ark, galera. E vamos ver aí. Eu acho que vai ser um evento muito engraçado. Um evento muito top mesmo. Vai ser na Ilha dos Carnívoros. Então, você que foi iniciante em entrar aqui para o nosso evento, fique tranquilo. Porque a gente vai estar de Quetzal. Podemos dar uma carona para você no Quetzal, Tapejara. Isso é o de menos, galera. Então, no dia 12 de setembro, domingo, por volta das 9 horas da noite, já vamos estar aqui para a gente fazer esse evento. Vamos terminar de finalizar já essa semana. Até porque o evento já é agora, domingo agora, para a gente estar fazendo e ser um mega evento, um dos melhores eventos que o Ark Mobile já viu, galera. Então, conto muito com a participação. Com o apoio de vocês, o Pedro está aqui e vai estar aqui junto com a gente. E espero que vocês estejam também junto comigo e com o Pedro aqui nesse evento, galera. Então, eu espero aí vocês para domingo. Já anote aí o seu lembrete que a partir das 9 horas estaremos ao vivo aqui para fazermos um mega evento no Ark Mobile, galera. Vou ficando por aqui, então. Eu espero vocês. Lembrando de ser novo por aqui. Sejam muito bem-vindos. Se inscreva-se e gostou, deixe seu like. Se tem alguma sugestão de como a gente pode estar melhorando ainda mais essa arena aqui ou modo de como vai funcionar o evento, deixe na descrição para a gente estar depois olhando aí. Talvez a gente, sua sugestão aí seja uma sugestão boa e a gente acabe acatando ela. Galera, eu vou falando por aqui, então. Fiquem todos com Deus e fui! Fiquem todos com Deus e fui!